Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Novamente aqui diretamente da Expo Direto Cotrijal. E não me toque, na região celeiro do Rio Grande. E uma pleia de craques aqui, vamos começar lá na ponta esquerda com o doutor Gilson Trenpou, que está mais perto da Estara aqui. Está por lado da Estara. Tudo bem, Gilson? Pode pegar o microfone aí do Enio. Tudo bem, Paulo Sérgio. É uma satisfação estar aqui compartilhando esse momento especial com os nossos amigos. E torcendo para que nós tenhamos uma grande Expo Direto, tenhamos uma grande feira. Quer dizer, é certeza que teremos, porque esse ano é um ano especial, um ano diferenciado. E estamos sem toda aquela turbulência que estávamos no ano passado. Caminhando agora mais tranquilo, da porteira para dentro, as coisas estão razoavelmente boas. E eu acho que o ano vai ser muito melhor que o ano passado. Antes a gente deu um ciúmezinho no Gilson. Aliás, a intenção foi causar ciúmes ao Gilson. Pode pegar o microfone, Enio. Nós temos aqui o Jerry Richens. E sabe que ele é muito sensível a essas coisas, né Enio? Prazer em ter aqui o nosso vice-presidente da Cotrijal. O prazer é nosso. Realmente, como o Gilson colocou, a feira está iniciando. Vamos ter uma bela feira. O pessoal está muito animado, muito otimista. E isso, com certeza, vamos ter reflexos muito positivos aqui durante esses cinco dias. Mas a Expo Direto, ela acontece aqui, o evento em si, em cinco dias. Mas aqui é o início do ano. Vamos dizer assim que a gente... O que tem de bom, o que tem de mais avançado no mundo, está aqui. Tanto na parte de químicos, de sementes, fertilizantes, mas também, especialmente na parte de máquinas e equipamentos, o que tem de mais avançado está aqui. E isso, muitas pessoas vêm até aqui, vêm até o parque, olham, analisam, conversam depois com seus vizinhos, com os amigos. E após isso, fazem aquisição. Então, nós não podemos só avaliar a feira nesses cinco dias. Mas ela está iniciando num clima de muito otimismo. Temos ouvido conversas muito animadoras por parte dos visitantes e também por parte dos expositores. E temos certeza absoluta que nós vamos ter um novo momento a partir da Expo Direto de 2017. E do alegre para o mundo, o nosso deputado federal, PDT Rio Grande do Sul, Afonso Mota. Paulo Sérgio, eu sempre digo que uma feira é celebração, debates e negócios. E, em particular, eu entendo que esse momento da nossa Expo Direto, ele necessariamente... Claro, já sei que os negócios vão crescer, mas essa celebração vai ser muito importante. Porque é o contraponto de toda a conjuntura, uma conjuntura diversa, anos sem crescimento. E, mais uma vez, o agronegócio brasileiro, e essa aqui é a referência primeira, vai dar uma resposta nesse momento que, sem dúvida nenhuma, vai causar uma grande empolgação, uma grande motivação, principalmente pelo realismo. Uma super safra, tenho certeza, mais negócios. E é uma grande mobilização no sentido de reativar a economia nacional, em particular, claro, nosso Rio Grande do Sul, a nossa região, aqui com a pretensão e a boa ambição de estarmos num relacionamento com o mundo. Por isso, cumprimento a todos com quem compartilhamos esse momento, principalmente pela tua liderança no Pampa Debates, que também é um espaço muito importante da comunicação social do Rio Grande do Sul, que hoje alcança todas as regiões do nosso estado. Já está no aquecimento para entrar em campo o nosso colega arenista. Foi da Arena 1, imagina, Pedro Vestifal, já está aquecido para entrar em campo. Andrei Silvio Dalago, comandante, coronel, comandante, geral da Brigada Militar. 180 anos, hein? E o senhor está inteiro, 180, hein? Somos mais 180. Tudo bem, comandante. Parabéns pelo 180, pela homenagem ontem recebida com o Troféu Brasil do Expo Direto. Muito obrigado, Paulo Sérgio, pela oportunidade. Minha saudação, minha saudação aos demais colegas, batedores. Inicialmente, quero cumprimentá-los pela organização desta feira, que tenho certeza que será uma feira que vai se diferenciar das demais. E a Brigada Militar está presente na feira e nós teremos, sim, uma feira com segurança. E, de fato, nós ficamos muito legionseados, muito honrados ontem em poder receber em nome de todos os brigadianos e brigadianas o Troféu Brasil do Expo Direto. O Valorio, o TV, a participação. Nós ficamos honrados na medida que esse troféu significa o valor, a compreensão que a comunidade tem do trabalho da Brigada, o trabalho do Brigadiano, da Brigadiana, que no cotidiano das cidades chuva com o sol e está lá atuando na preservação da ordem. Nós ficamos muito honrados. Esse ano, sim, em 18 de novembro, nós estamos completando 180 anos de relevantes serviços prestados na sociedade gaúcha. Nós ficamos, mais uma vez, então, muito obrigado. Os brigadianos e brigadinas agradecem. Esse troféu está valorizando a corporação, sim, mas, sobretudo, aqueles que executam o policialmente sustentivo nas cidades. Muito obrigado. Eu estou criando um quadro, um programa, vamos dizer que é o Bolsonaro, é para defender o Bolsonaro, que é para esse eu bato continência. Nós vamos fazer isso todo dia no programa. Para que é que tu bates continência? E eu estou batendo continência para a Brigada Militar. Pode ter certeza disso. Outro dia eu fiz uma enquete no programa. Que nota você dá para a segurança pública do Rio Grande do Sul? Aí foi de zero a quatro, não passou de quatro. Aí eu que, boa nota você dá para a Brigada Militar? Oito, nove, dez, oito, nove e dez. É um contrassenso, né? Dá zero para a segurança pública, dá quatro, e para a Brigada Militar dá uma nota tão alta. É que segurança pública não é só a Brigada. É a Polícia Civil que merece uma nota alta também, mas tem o contexto do Ministério Público, do Judiciário, enfim, todo mundo envolvido, das penitenciárias, né? A falta delas, da mesma forma. Segurança pública também é a polícia. Também é a polícia. Também é a polícia. Nós atuamos na ponta do iceberg, nós atuamos nas consequências. Mas necessitamos, sim, uma reflexão da sociedade para mergulhar. Depois o senhor até pode dizer, porque seria a parte visível da segurança pública, mas a gente tem a sensação dela ser invisível, porque não se enxerga a Brigadinho nas ruas. O senhor sabe disso, né? A gente está com uma defasagem histórica e de efetivo. Não obstante, com o esforço do nosso governador, o escatário Schirmer, nós estaremos em julho colocando mais mil homens na rua. Possivelmente haverá ainda esse mês o ingresso de mais 422 para a formatura até o final desse ano. E possivelmente haverá ainda esse semestre edital para mais um número razoável de policiais. E eu com saudade dos aspirantes, dos segundo-tenentes, que o Brito acabou, né? Agora faz dois anos de academia e já vira capitão direto. Antigamente fazia academia militar da polícia e levava 12 anos para ser capitão. Agora sai num passe de mágica, capitão. Bom, tudo bem. Antônio Sartori, prazer estar aqui, parabéns. O senhor é o semente de ouro este ano. Eu brinquei que quando eu recebia dois anos atrás eu era o seme de ouro, viu? Mas serve também, né, Sartori? Serve, serve, serve. Uma surpresa muito grande quando o Ney nos comunicou que a gente receberia esse ano essa homenagem, esse troféu. Por que uma surpresa? Porque a gente aprende na vida, e eu particularmente preciso mais tempo que outros para descobrir algumas coisas. Como, por exemplo, fazer a tua parte e não esperar reconhecimento. O mundo é ingrato. A sociedade é ingrata. As pessoas não reconhecem e não valorizam aquilo que algumas pessoas na sociedade fazem com desprendimento. No seu caso, por exemplo, o senhor e outros seus colegas e parceiros da Brigada, em tantos eventos, situações delicadas, perigosas, com muito envolvimento, muito sacrifício, muito tenudo, e não existe o reconhecimento. Há 20, 30 anos atrás, eu tinha uma certa mágoa que o trabalho que eu fazia para o agro gaúcho brasileiro não era reconhecida. Afinal, foi a Brassonja quem começou a levar grupos, e levamos o sogro do Gilson, Mr. Chaico, levamos a diretoria da Cotrijal aos Estados Unidos, mais de 30 viagens, analisando lavouras, quantos grãos por metro... O microfone, o microfone, já te levaram não, Alfonso? Ah, temos outras viagens. A Brassonja também não me levou. Quantos grãos por metro, a distância entre linhas, como comercializava, como plantava, e eu entendia que não era reconhecido. Demorei muito tempo, mas já passam 20, 30 anos que eu entendi que você tem que se bastar, se olhar de manhã nu no espelho e te dizer, eu estou fazendo a minha parte, eu estou em paz com a minha consciência, e não esperar reconhecimento. Eu digo isso porque eu não tenho dúvida que a quantidade de pessoas que fazem parte da família Cotrijal, Enio, com muito denodo, com muita dedicação, não vão receber esse troféu, e com certeza já fizeram e vão fazer um trabalho muito melhor daquele pouco que eu fiz, quando há 18 anos atrás, você e o Ney César Mânica me ligaram da estrada, vamos lançar um projeto, precisamos que tu não abra as portas, eu digo, deixa comigo. O primeiro telefonema que eu dei foi para o Linha d'Água. Há 18 anos atrás, o Linha d'Água, no Rio Grande do Sul, chamava-se Afonso Antunes da Mota. RBS, né? Hoje, Paulo Sérgio, deixa que ser ciumento, hoje eu iria visitar você em primeiro lugar. Ah, bom, obrigado. Sem dúvida, as coisas mudam. O Afonso hoje é um deputado federal. O Gilson aqui só quer pedernesto, pedernesto, um troço impressionante, esse romance com o pedernesto. O Afonso hoje é um deputado federal, e quando eu falo do Afonso, eu me permito te dizer, não concordo com o teu voto, mas tu é um homem que tem lado. E um homem que tem lado se respeita. Obrigado. Porque você se respeitou. E você me disse, tenho clara consciência da consequência do meu posicionamento, suicídio político, mas não posso abrir mão de votar em linha com a minha consciência. Não me agradou o teu voto, mas tenho respeito porque você tomou lado. Te falo no estilo do alegrete, que é o estilo que te toca o coração. Pedro, vê se falem de cruz alta para o mundo. Vou compartilhar o microfone com essa pessoa que eu quero muito bem, tem uma família extraordinária, e tem a característica de manifestar o que sente e o que pensa. Isso é muito bom, isso nos faz muito bem, nós políticos, né, Mota? A gente que trata com tantas incertezas, quando tem esses posicionamentos, fica muito feliz. Mas nessa bem composta mesa, gozando pelo Gilson, hoje mostrei a estar para o meu genro italiano, ele ficou impressionado com aquilo lá. Como está ele, impressionado com o que é a Expo Direto. Aqui está concentrado tudo o que é de bom, e aqui saem pinceladas, meu caro Paulo Sérgio, do que vai acontecer daqui a 10 anos no Brasil. E ontem, à noite daquela festa de abertura, já tradicional, o Sartori, dois momentos assim que me emocionaram de sobremaneira. Um deles, a surpresa do Neymannica, em você ter a sensibilidade de homenajar os 60 anos da Contra Geral, e escondendo dele. Ele não sabia, ele ficou surpreso. E a outra comandante... E o Enio também. E o Enio também, surpreso, ele não sabia. E o Enio também, ninguém sabia. Ah, não sabia. E ninguém sabia. Grata a surpresa. Então foi um momento assim, fundamental, de relevância. O Ney, ele pessoalmente não está preocupado com essas questões, de reconhecimento, porque você também não está. Mas a gente que faz vida pública, que trabalha para os outros, que é o caso de vocês, quando vem o reconhecimento, é bom. É bom, é justo. É exatamente o que se faz na festa de abertura, é reconhecer aquelas pessoas que são importantes para o segmento do agro, para o segmento político, para aquelas representações que, de uma maneira ou de outra, fazem pelo nosso Estado. E o segundo momento foi homenagear a Brigada Militar. Essa é a unanimidade. Essa entidade quase bicentenária, ela realmente, esses índices de aprovação, que tu constatasse lá, o Paulo Sérgio, são os índices da população em geral. São preparados, são homens destemidos, cumpridores das suas funções, são os nossos guardiões. Portanto, dois momentos ontem que tu estivesse na festa, para mim, assim, o ápice dela foi esses dois reconhecimentos extremamente necessários. Eu já fui agraciado, tenho aquele meu troféu como uma honra, dos maiores troféus que eu tenho como político. E isso realmente não vai ser possível dar a todos. Mas a cada ano, se reconhece aquelas pessoas que fazem do seu trabalho uma maneira de melhorar a vida das pessoas. Olha, eu quero colocar aqui, Wilson, uma situação já debatida no programa de ontem, que é a questão dos juros, das linhas de crédito, que especialmente o setor de máquinas tem. Eu acho que este é o termômetro real, se o campo vai bem ou mal. Ele reflete exatamente o comportamento do agricultor, do produtor rural. E ontem é uma queixa geral, porque o juros passou de 3, 3,5, com o Modern Frota extremamente atraente e disparou aí para juros elevadíssimos. Como é que tu vês, e eu acho que toda a mesa aqui, essa diferença do que tínhamos até o ano passado em juros, favorecendo, obviamente, o setor produtivo, e o que temos agora, e se isso, de alguma forma, inibe as pessoas a trocarem a sua frota de máquinas, ou incluírem nelas novas máquinas? Sempre é complicado quando tem esse acréscimo na despesa financeira, mesmo sabendo que hoje o agronegócio é rentável, ele é competitivo da porteira para dentro, mas nós enfrentamos isso. Agora, Paulo Sérgio, é bom a gente frisar que existe hoje, Rio, São Paulo, uma dor de cotovelo muito grande, das indústrias, da Fiesp, desse povo que vive lá em São Paulo, no Rio, em relação ao agronegócio. O agronegócio despontou nos últimos anos como a mola propulsora do Brasil. E essas, a Fiesp e todas as outras federações de indústrias sentiram na pele isso, e há uma cobrança muito grande em cima do BNDES para que os juros sejam equalizados como as taxas de juros que a indústria paga, que o comércio paga, e que eles não enxergam como o agronegócio, como o grande puxador do país. Eles não enxergam isso. A visão desse pessoal lá... Onde tudo começa. A visão deles lá não é assim. A nossa economia no Brasil é iniciada no setor agropecuário. É que nós estamos subsidiando gente que já tem dinheiro, que não precisa mais, e que teria que ter juros, igual o juro que tem de mercado. Eu discordo plenamente disso. Vai ser, eu acho que um tema para nós discutir com o ministro aqui, né, Enio, quando nós estivermos conversando com o Blairo. Não tenho dúvida que é o lugar onde é que se coloca o dinheiro e mais rapidamente ele retorna. Você coloca... Em seis meses ele está girando novamente esse dinheiro dentro da sociedade. E muito claro, muito diferente do que nós vimos nos dinheiros, nesses monstros que foram criados, esses grandes conglomerados que foram criados aí, as campeões, as campeãs do Brasil, que receberam dinheiro a rodo e que foi para o ralo e foi para a corrupção. Na agricultura, quando tu vê um cara aqui comprando uma plantadeira, ele vai plantar com ela, ele vai produzir alimento, ele compra um trator não é para passear na cidade, não é... Ele faz... É para produzir. Então tem que ser incentivado e tem que ser uma... Eu não tenho dúvida que nós temos que ter um juro competitivo. não precisa... Nós não precisamos de bengala. Não precisamos... A agricultura não precisa disso. Agora precisa ser realista. Não precisamos pagar a conta do que os caras fizeram aí de errado em Petrobras, em Eletrobras, em todas as praias que nós conhecemos aí. Agora, Gilson, aqui vale para o deputado, vale para todos. O Rio Grande do Sul é sempre visado pelo resto do país, especialmente pelo centro do país. Veja a questão de nossas riquezas, que minerais, o carvão. Por que o carvão é atacado duramente pelos ambientalistas do Brasil inteiro e é absorvido por parte dos parlamentares e por parte dos industriais? Porque só o Rio Grande do Sul tem. Então fica fácil atacar o Rio Grande do Sul. Por que o fumo que faz parte dessa indústria que é a agricultura brasileira, por que o fumo é atacado? As pessoas vão deixar de fumar no mundo parando em Santa Cruz, por exemplo, ou Venancio Aires, a produção de fumo, vão parar de fumar em função de nós não produzirmos mais, não vai abalar a nossa economia. Então isso é um proselitismo contra o Rio Grande do Sul que nós não podemos deixar acontecer mais isso, né, deputado? Acho que as nossas forças têm que se unir contra isso, né? É, em primeiro lugar, a questão do juro da remuneração, ela está intimamente relacionada com a política pública e a política pública é uma escolha de governo. O governo, na implementação da política pública, ele tem que definir aquilo que é prioritário. Mas tem política agrícola no Brasil? Eu acredito que ainda que não seja aquela que nós gostaríamos que fosse, ela existe, existe uma referência, mesmo que os juros tenham subido, os juros ainda são menores do que aqueles praticados tradicionalmente pelo mercado, há um conjunto de iniciativas ainda relacionadas à própria dimensão de comércio, à dimensão de exportação, que tem um olhar, eu diria assim, que tem um olhar com relação ao agronegócio brasileiro. Nós gostaríamos que fosse mais efetivo, né, eu acho que esse é um bom debate, é um debate que passa pela federação, por exemplo, nossa parte do território brasileiro aqui é vocacionada, então realmente tem que ter um olhar de política pública relacionado com a vocação do Estado. Outras regiões do Estado, bom, tem uma visão de colonização, tem uma visão de ocupação de espaço, então nesse sentido eu acredito que vindo aqui o ministro, como deve vir, que é o patrono da política pública, nós também, Paulo Sérgio, eu esse ano fui escolhido diretor da Frente Parlamentar da Agricultura na área de comunicação, na área de comunicação. Tudo a ver. as duas. Então nós temos que somar esforços, né, os empreendedores, né, as grandes mobilizações, as feiras, os eventos, o bom debate no sentido de dar efetividade a essa necessária política pública que privilegia no bom sentido, privilegia no bem do país, no interesse público, a atividade do agronegócio. Paulo, só para acrescentar, eu acho que antes de nós falar que o juro é caro, que nós estamos com os juros mais altos, é ter dinheiro, é ter o recurso para financiar a safra. Isso é a coisa mais importante e me parece que quando nós antecipar o plano agrícola e fazer um plano, tinha que pensar um plano, sempre falo, e eu disse que não vou falar com o ministro, é fazer um plano agrícola de quatro anos, de cinco anos, e não essas remendas, nós temos de seis em seis meses, por impulso, nós temos que fazer uma coisa de longo prazo e aí, não tenho dúvida que quem é competitivo se estabelece. olha, Paulo Sérgio, eu continuo sonhando que um dia vai haver um entendimento de todos que a palavra agronegócio tem que ser banida, por um motivo muito simples, existe uma pecha de alguns segmentos equivocados da sociedade, inclusive com contasões políticas, contra a palavra agronegócio. Agronegócio é o negócio do agro, é uma pequena parcela, o agro é muito maior, por isso que a braçoja chama-se braçoja agro, o nosso governador, Pedro, já usa a palavra agro, você já usa a palavra agro, a palavra é agro, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, é muito grande. convenceu até a Globo usar o agro. Bom, copiou a pampa, sem dúvida nenhuma, mas eu queria te dizer o seguinte, na linha daquilo que falou o Afonso e que falou o Gilson, o Brasil não tem política pública, o Brasil não tem política em relação à agricultura, se nós temos uma atividade globalizada que nós comercializamos e produzimos sojas para vender para o resto do mundo, nós temos que ser competitivos a nível de economia mundial. Como é que nós vamos ser competitivos a nível de economia mundial com os Estados Unidos que tem o orçamento do Secretaria da Agricultura dos Estados Unidos é mais de 100 bilhões de dólares. No Brasil, não chega a 1 bilhão de dólares. A China recebeu ano passado um décimo quarto processo na Organização Mundial do Comércio que foi registrado pelo Barack Obama porque ela desde 2000 quando entrou na Organização Mundial do Comércio tinha que obedecer as regras e ela gastou em 2015 subsídio para milho, trigo e arroz 100 bilhões de dólares. No Brasil tem linha de trigo? tem política de trigo? Sim, tem. Tem preço mínimo? Sim, tem. 38. E quando o preço de mercado é abaixo do preço mínimo o que diz o governo? Tem a lei e não tem dinheiro. O que fazem as entidades? Barulho. Podem não gostar. Vão ouvir. Fazem barulho. Não aprenderam a fazer lobby, marketing, pressão. E o que faz o produtor? Se reúne, toma cerveja e ofende a mãe do governo e vende o trigo a quanto? A 26, a 28, a 30. Não é isso, Enio? Preço do trigo abaixo do preço mínimo. Tem a lei e não tem recurso. Isso é ridículo. Isso é inaceitável. E é inaceitável as atitudes das entidades que defendem o agro que não podiam aceitar o que faz o governo brasileiro. Tem a lei e não cumpre a lei. É verdade. São coisas que são difíceis de serem entendidas. quando nós temos um potencial enorme de produzir trigo nós estimulamos os nossos produtores falando agora especificamente em cotrijal mas eu acredito que isso aí se estende para os demais produtores desse estado lá fora e nós temos boas condições de produzir trigo. Porém, você produzir a matemática ela precisa fechar. Você produzir e receber menos do que o teu preço de custo não é possível. Então, realmente eu acho que o Gilson falou uma coisa muito importante da questão de ter um plano de um longo prazo. Mas nós temos um sério problema que numa empresa se o gestor for trocado a cada meio ano a cada ano as coisas não funcionam. E no governo um ministro ele teria que ter uma duração maior porque não é possível você traça um plano você monta toda uma equipe de repente muda tudo e já muda toda toda a política. Então, é muito difícil. Nós precisamos trabalhar nesse sentido para que tenhamos coisas mais definitivas. A questão do trigo. Trigo de boa qualidade o produtor produzindo só que na hora de vender você não tem para quem vender e o produtor recebendo menos do que ele investiu para fazer essa cultura. Olha, acho que são questões que transcendem esses problemas de juros de políticas públicas também são questões que precisam ser enfrentadas e estão sendo enfrentadas pela primeira vez. A reforma trabalhista é uma reforma e o Gilson tem uma empresa tu tem um usar que é 10 mil reais Gilson para ti custa 20 22 e ele acaba recebendo 3 porque ele paga 60% de impostos paga impostos quando acorda acende a luz quando liga seu carro essa relação não há a menor possibilidade de que as nossas empresas cresçam e mais ainda sofre o risco de ter que ir ao mercado buscar esse juro. Quando as pessoas olham as empresas sem ver esses pequenos importantes e definitivos decisivos detalhes olham de maneira equivocada não é só o governo o governo tem que fazer a facilitação para que os nossos negócios possam evoluir não só no setor primário eu tenho um hospital em Cruz Alto e o nosso custo ele é imensamente superior ou inferior ao custo de um hospital público e nós tivemos que deixar de Dessus porque era impossível e impraticável naquelas condições tínhamos que buscar uma alternativa para poder hoje continuar sendo um hospital de referência então é preciso e é importante que nesse momento em que se está tomando atitudes de coragem do Rio Grande do Sul eu quero salientar a coragem do governador Sartori estar plantando a semente da transformação enfrentando com coragem problemas crônicos do Rio Grande do Sul as medidas que a nível nacional vocês vão ter que votar lá no Congresso e olhem com responsabilidade o que vão votar porque não se pode mais viver como se vivia 50 anos atrás os tempos mudaram o cooperativismo faz diferente para fazer a diferença na vida de todos os gaúchos visite o mundo cooperativo na Expo Direto 2017 venha conhecer os produtos e serviços das cooperativas que geram trabalho e renda para todo o Estado até 10 de março aqui em Nome Toque você deve visitar esta 18ª edição da Expo Direto este é um convite do Sescope RS nós falamos muito da questão da porteira para dentro as políticas públicas mas se fala também da porteira para fora em questões inerentes e que refletem no preço ao consumidor final que são as estradas meu caro secretário dos transportes que encarece sobre madeira o produto e veja o que está acontecendo no Mato Grosso agora com caminhões aos milhares parados nas estradas atravancando toda ou todo escoamento de safra o custo aqui de Nome Toque por exemplo para Rio Grande é maior do que o custo de Rio Grande para China isso é inaceitável mas é inaceitável porque historicamente as nossas estradas estão degradadas o que se faz para isso agora quero começar pelo senhor e depois estender ao nosso comandante Geraldo obrigado a questão da segurança no campo que esta é uma choradeira as pessoas estão desarmadas no campo não podem se armar estão à mercê da bandidagem e as fazendas muitas vezes especialmente o pequeno produtor está muito longe da cidade-sede e muitas vezes a cidade-sede tem um dois brigadianos um comissário de polícia um inspetor de polícia e olhe lá e não tem condições de atender toda demanda dos bandidos sabem disso mas vamos começar pelas estradas eu vou começar respondendo ao Enio Enio nós fizemos um projeto do governador Sartori para 25 anos um projeto de estado em relação a logística no Rio Grande do Sul isso vai permitir que se mude a logística de hoje nós temos 85% do transporte concentrado em estradas e nós temos em médias condições nós vamos fazer hoje estamos fazendo a transformação do modal de transporte do estado fazendo a potencialização das hidrovias já duplicamos a capacidade de transportar pelo Guaíba estamos fazendo um relatório e entregamos em Brasília sobre as ferrovias existentes não vou nem falar da Mercosul da Norte Sul porque hoje os nossos vagões eles não permitem transportar o adubo não permitem transportar o grão de soja diminuindo o seu custo as locomotivas estão superadas a malha ferroviária está superada então são problemas que nós estamos aqui detalhando para que seja ao longo do prazo as alternativas de diminuição do custo logístico em relação às estradas nesses dois anos de governo focando em projetos para recuperar financiamentos passados nós fizemos a recuperação de mais de 1500 quilômetros de estradas no Rio Grande do Sul pela primeira vez na Responde Direto eu não vi nenhuma crítica às estradas da região porque pela primeira vez elas estão boas estão ficando em condições temos problemas temos ainda Soledade Espumoso Esposo Barcos Casal a semana passada o Banco Mundial autorizou que projetos votados há praticamente sete anos atrás possam ser executados então o governo do estado está fazendo um projeto a longo prazo fundamentado na economia e nas suas tendências por exemplo Mota hoje eu não posso fazer uma estrada passar por Cruz Alta porque eu sou deputado Pedro Vesfale não no futuro as decisões sobre rodovia ferrovia hidrovia vão se fundamentar na economia para você entender vou dar um exemplo quem imaginaria dez anos atrás que o Rio Grande do Sul você que é o maior experto em soja na serratória fosse o segundo maior produtor de leite do Brasil e o de melhor qualidade isso coloca milhares de caminhões nas estradas é preciso olhar esse lado quem imaginaria uvas da fronteira quem sonharia que nós teríamos as maiores florestas plantadas o que gerou a maior fábrica de celulose da América do Sul isso tudo é logística isso tudo é necessário de fazer pensamento a longo prazo nós temos um projeto para 25 anos por isso o governador Sartori implementou no estado do Rio Grande do Sul um projeto de apoio à aviação regional para incentivar o turismo e também os nossos negócios é o único estado um dos únicos estados que diminui o ICMS e por isso hoje temos voo para Uruguaiana temos voo para Pelotas retomamos passo fundo vamos começar agora em maio Santo Anjo acho que são medidas que se fazem a longo prazo diminuindo o custo do gesto comandante agora a questão da segurança do campo e vamos aproveitar eles aqui um deputado federal hein Enio Gilson Sartori um deputado federal comandante geral da brigada e o nosso secretário dos transportes acho que nós temos que tirar o leite deles agora nesse momento segurança no campo não é uma dúvida ontem fui visitar a central de controle viu Enio da 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 Contrijal central de controle são duas salas enormes com as pessoas olhando a movimentação em todas as unidades da da Contrijal e percebe quando tem o roubo acontecendo quantas unidades vocês tiveram assaltadas agora nos últimos dias olha lamentavelmente nós tivemos em cinco unidades tivemos a visita e realmente há uma vontade muito grande uma parceria muito grande com a brigada militar mas não há não há recursos humanos suficientes é claro não se consegue e aí foi o que o pessoal diz aí aciona a brigada até a brigada chegar os caras já levaram eles são muito espertos são muito preparados e a gente está aí diante dessa situação que evidentemente que não foi criada há mais tempo e nós precisamos reagir a isso precisamos equacionar isso porque senão não vai mais ficar ninguém no campo as pessoas estão fugindo estão com medo sendo amarradas dentro de casa e aí e muitas vezes até por a gurizada que está lá com arma gente que não tem outra coisa para fazer vai assaltar o produtor que está trabalhando então realmente eu acho que essa preocupação ela precisa existir precisamos melhorar isso é uma questão que nos preocupa muito mas que nós temos que nos apoiar mutuamente e ajudar a resolver esse problema sem dúvida o tema da segurança no interior os pequenos municípios em especial já desde o ano passado ele vem nos colocando com prioridade tem nos preocupado tem aumentado muito o objeto e não só nos pequenos municípios de fronteira onde tradicionalmente o objeto ocorre o objeto é aumentado nas áreas metropolitanas nós temos problema de objeto em Viamão que nos surpreende porque nós ainda gostamos do jeitinho brasileiro eu gosto de ir no mercado do açougue da periferia e comprar filé mião a 10 reais só que esse filé mião vende em alguma rede de algum pequeno produtor e às vezes é a matriz também tem aumentado no interior nos últimos anos o roubo e o furto qualificado seja em agência bancária ou sobretudo nos caixos eletrônicos por explosivo maçarico por grupos especializados entre aspas inclusive da Santa Catarina que tem atuado não obstante alguma dessas quadrilhas já prendemos várias vezes em especial na região da fronteira e da região da serra e aqui Planalto agora mesmo hoje é 11 e meia da manhã nós prendemos uns dois dois delinquentes assaltaram o banco agora aqui no interior tinham prendido um com um colete de prova de bala com um rádio na frequência da brigada e com um fuzil mas foram todos foram todos presos felizmente no ano passado nós desenvolvemos a operação Avante Rural do dia 21 de novembro a final de dezembro que iniciou lá em Rio Grande até toda a fronteira oeste missões e de missões Alto Jacuí e Planalto nós desenvolvemos a Avante com o objetivo ao contrabando e descaminhos com um investimento perto de um milhão em diária porque a ação do policial militar contra o abjato nessas regiões do interior necessita de deslocamento a patrulha rural precisa deslocar um terreno dois, três, quatro, cinco uma semana quinze dias consecutivos se não bater e volta não tem efetividade evidentemente para isso você precisa de recursos no ano passado nós fechamos o mês de dezembro que é um mês tradicionalmente com alto índice de ocorrência de abjato no estado ele teve exceção diminuiu mas o que apavora e com toda a razão o pequeno produtor rural é a ação de delinquentes pontual na casa do produtor que lhe invade amarra às vezes com crueldade as pessoas e a partir daí leva o seu carro a sua arma quando tem poucos possuem porque não é permitido e isso tem efetivamente abalado o interior nós temos hoje no estado em torno de cinquenta municípios que tem um ou dois PMs e temos uns quinze municípios com um policial um policial dez porcentos dez porcentos dos municípios estão mal atendidos muito mal atendidos ano passado nós criamos a patrulha intermunicipal com o objetivo de dar mais efetividade eu tenho um município limítrofe um tem dois outro tem um junta os três e faz a patrulha a gente já desde o ano passado vem desenvolvendo isso fizemos avaliação agora este mês falamos com alguns prefeitos e os prefeitos entendem que eu prefiro ter um fixo no meu município do que ter três rodando entre os dois então nós estamos agora revendo isso estamos cancelando a patrulha intermunicipal e queremos até início de abril a partir de transferência voluntária inclusive da área metropolitana deixar na corporação nos municípios o mínimo três policiais nós queremos que é um número ainda muito baixo três policiais mas aí aumenta o mínimo de sensação de segurança e na formatura isso é um pedido do governador Sartori do secretário Schirmer nós vamos formar mil e sessenta policiais agora em julho final de julho nós temos como objetivo deixar no mínimo cinco policiais militares em cada município interior do estado é o ideal ainda não é o ideal mas ele vai fazer frente mesmo né vamos com já estamos comprando calibre 12 mais 200 estamos comprando mais 50 fuzil 556 para instrumentalizar esses policiais que estão nas pequenas cidades para fazer diferente a esses delinquentes que estão atuando conheça exclusiva a linha de produtos Super N da fertilizante Spiratini o nitrogênio estabilizado Super N contém inibidor de urease e agrotem tecnologia pioneiro agrotem é o inibidor de urease mais testado no mundo no Brasil instituições de pesquisa como Embrapa Irga e AC o Instituto Agronômico de Campinas entre outras já avaliaram e comprovaram a eficiência do nosso produto não deixe o seu nitrogênio ir embora escolha o Super N Piratini e mantenha mais nitrogênio em sua lavoura você estará fazendo mais pelo meio ambiente e mais pelo seu bolso Super N Piratini pode confiar que é bom Sartori tinha pedido a palavra já está aí Eu queria em linha com o Pedro disse há pouco começar fazendo um comentário perceptivo como você é Paulo Sérgio você já deve ter notado que o Pedro jamais disse a minha secretaria fez eu fiz e é nosso plano e é nosso projeto sempre o governo Sartori o projeto de governo é um homem que tem desprendimento o Pedro antes de mais nada não é pelo fato de tu seres meu amigo de nós seguidamente estarmos juntos na maloca do Benedito em Porto Alegre o prazer é meu mas você é um cavalheiro são vizinhos os dois são vizinhos e o que surpreende os três são vizinhos o que surpreende é que o governo do estado não tem recursos para pagar a folha não tem recursos e você anda pelo Rio Grande você se depara seguidamente com estradas arrumadas é uma surpresa e o Pedro não fala e o Pedro é muito agora esse é o lado bom da história o lado que preocupa é que há 10 anos atrás Afonso tu te lembra bem a safra gaúcha de graus era 20 milhões de toneladas esse ano acho que o Enio concorda estamos caminhando para um record né Gilson talvez 17,5 18 de soja mais milho mais arroz só nesses 13 é 31 milhões e nós temos a mesma estrutura de ferrovia que é ridículo vergonhoso eu tenho vergonha de ser brasileiro quando me lembro do que o governo brasileiro fez deixar para LL administrar a rede aqui no Rio Grande do Sul é uma vergonha é ridículo é inaceitável é o único lugar do mundo que o preço da ferrovia é balizado pelo ponto mais alto do frete da rodovia isso é inaceitável com relação aos sistemas principais que colocamos aqui que estão intimamente relacionados com a atividade da agricultura da pecuária enfim a nossa atividade agro saúde infraestrutura segurança pública eu acho que é muito importante a gente ter a compreensão da dimensão ou seja não tem mágica essencialmente porque os recursos são e vão continuar sendo por um longo tempo escassos quando a gente fala em recursos são recursos em geral recursos financeiros os recursos das pessoas eu acho que é muito importante independentemente do combate à corrupção das questões que estão sendo avaliadas pelo judiciário pelo ministério público pela polícia federal que a gente colabore e o agro tem todas as condições de dar uma colaboração importante para uma espécie de pacificação nacional ou seja excluir diminuir os tensionamentos que vão continuar existindo para que nós tenhamos um ambiente de construção nacional se nós não tivermos essa capacidade apesar de tudo que acontece no nosso cotidiano nós vamos cada vez mais aumentar o tensionamento e isso vai ser prejudicial mesmo para aquelas grandes realizações com poucos recursos que estão sendo realizadas então eu acho que é muito importante ter essa compreensão é muito importante compreender que a sociedade brasileira ela é dividida não importa onde é que está a maior parcela não importa onde está a menor parcela que esse tensionamento que foi um tensionamento em função da vida institucional brasileira não pode alcançar a todas as atividades ao contrário para quem produz quem tem responsabilidades nos campos estratégicos do país precisa ter um ambiente para com essa precariedade com a limitação de recursos produzir algo não vai satisfazer mas algo que esteja atendendo aos mínimos da população e esses setores estratégicos eles são fundamentais para a vida das pessoas claro estamos nesse momento que temos precariedade de investimentos dando prioridade para os mínimos da vida das pessoas mas vai ser fundamental uma construção estou lá no parlamento o parlamento é diálogo parlar é a essência do parlamento nós lá vamos ter que enfrentar essas questões cada um cumprindo seu papel é muito importante distinguir Fonso Mota é um homem vinculado ao agronegócio produtor rural participou de todos os eventos é um deputado de oposição tem um papel a cumprir o Westphalen é um deputado do governo do estado do Rio Grande do Sul tem um papel a cumprir cada um tem o seu papel a cumprir agora não significa que as nossas divergências não possam se aproximar que a gente não tem obrigação de construir que a gente não entenda aquilo que é prioridade nacional e a partir daí a gente possa trazer uma pauta uma pauta com soluções que possa contribuir para essa nova etapa do país já que essa etapa agora é sem dúvida nenhuma uma etapa de sobrevivência uma etapa de grandes desafios uma etapa de precariedade nós temos que trabalhar cada vez mais com fatos essa é a realidade antes de ouvirmos só uma pequena contribuição em relação eu tenho que ir ao momento do engenheiro me permita o médico Pedro Westphalen engere engenheiros do transporte e como médico ele é gerido por engenheiro que é o nosso ministro da saúde o Ricardo Barros que é engenheiro para honra nossa eu sou engenheiro desempregado agora aqui no Pampa Debates então chegou o momento do engenheiro momento do engenheiro oferecimento CENG Sindicato dos Engenheiros nosso maior projeto é você presente em mais uma expo direto em parceria com a Rede Pampa Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul inova cada vez mais e é por isso que não para de crescer tanto no número de associados quanto na sua representatividade na valorização das carreiras dos engenheiros em todo o estado do Rio Grande do Sul quer um exemplo disso o CENG criou o Porco Ali programa de qualificação profissional que oferece cursos de pequena e média duração em praticamente todas as áreas da engenharia em parceria com Imédia Unicinos o CENG oferece cursos de especialização nas áreas de gerenciamento de obras engenharia de saneamento especialmente para engenheiros agrônomos e profissionais de outras modalidades ligadas ao meio rural o sindicato lançou o curso de marketing no agronegócio no agro meu caro Antônio Sartori cuja segunda edição ocorre neste sábado dia 11 todos esses cursos estão com inscrições abertas e claro os sócios do CENG tem descontos especiais informe-se no portal www.ceng.org.br sindicato dos engenheiros nosso maior projeto é você Acompanhando atentamente as colocações feitas aqui pelos demais companheiros que estão aqui no programa tem algumas coisas que o cidadão comum tem dificuldade de entender a demora às vezes de certas coisas a burocracia eu acho que ela é muito grande no nosso país porque às vezes existe a vontade política de fazer e não se pode fazer por causa de uma vírgula lá que está incomodando leva-se anos para poder se fazer alguma coisa como por exemplo vai a Porto Alegre destrela aquele trecho lá em 2007 eu me lembro acho que foi 2007 2008 que iniciou aquele trecho lá não se consegue avançar naquilo lá quer dizer eu sou não entendo nada de política eu não sei eu não posso falar muito essa linguagem agora eu não consigo entender que aquele trecho lá não se consegue avançar eu sei que tem legislação é problema lá de questão indígena e tudo mas isso deveria ter uma facilidade porque isso aí impacta diretamente na economia quer transportar os caminhões aquela imensa fila é que aqui no Rio Grande do Sul é a meca do atraso aqui nós temos ideólogos irracionais que vencem qualquer racionalidade isso é uma vergonha hoje para empreender no Rio Grande do Sul tem que enfrentar uma verdadeira maratona com barreiras é uma atrás da outra ninguém consegue hoje uma licença ambiental em menos de um ano é uma loucura isso é uma loucura que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul aqui a meca do atraso tenho certeza disso Paulo Sérgio são coisas que foram criadas lá no passado que hoje as pessoas como o secretário Pedro Vence fala um excelente secretário faz o maior esforço possível para atender mas tem coisas que impedem de se fazer e assim a nível federal eu acho que é muito pior ainda porque no centro de Porto Alegre nós temos aldeia indígena ali do lado o Palácio Piratini passa o Palácio Piratini passa a catedral passa a esquina em seguida ali tem uma área indígena então são coisas assim o centro de Porto Alegre por exemplo coisas que às vezes existe a vontade política de fazer mas são coisas que impactam isso tem que se criar uma legislação que facilita isso sem prejudicar ninguém ou coisa dessa ordem que se queira mas nós precisamos avançar senão o país não avança as ferrovias emperradas tudo uma coisa e lá em Brasília deputado Afonso Mota eu sei que o senhor é um deputado lá diferenciado mas lá tem muita coisa que a gente assiste escuta que fala 5 anos 10 anos mas que não avança não há acordos lá que se parece que é uma coisa que é óbvia às vezes você quer fazer a agricultura trabalhando aí tem legislação que e agora eu vou ter um reforço importante lá em Brasília que o secretário Westphalen vai pra lá também junto comigo então aí vai me ajudar mais ainda com essa experiência agora me ajudou um pouquinho essas questões a gente já definiu o futuro político dele já essas questões preocupam né senhores a gente às vezes o produtor eu estou falando do produtor querendo fazer as coisas não consegue porque tem a legislação lá que impede a indústria nós temos uma eficiência nós temos nota 10 a indústria está aqui o Gilson com uma fábrica aqui em Nometó que temos a outra com a irmã a Jan também nós temos aqui muitas pessoas muitas empresas trabalhando mas às vezes você não consegue porque a lei não permite então é tudo muito burocrático nesse país eu acho que está na hora é uma confusão é muito confuso isso aqui o cidadão comum eu não consigo entender isso sinceramente vamos ver se o nosso empresário Gilson Terepolo entende isso não é por essas coisas que eu não entendo certas coisas não dá pra entender eu falo que num país que tem 15 mil sindicatos 15 mil sindicatos é impossível nós chegar a um denominador comum nós temos lá parece que hoje são mais de 300 ONGs andando no Brasil e todas elas tu não vê ONG no Nordeste tu vê ONG no Centro-Oeste é onde é que tem riqueza onde é que tem só fome e que o pessoal precisaria ajudar tu não vai encontrar então é coisa política nós sabemos que nós estamos incomodando os países desenvolvidos o nosso agro como disse o Sartori ele é extremamente competitivo nós temos a chuva nós temos uma irrigação natural mas é duro pra vocês terem uma ideia o volume de ações trabalhistas sem nexo eu falo assim aquelas coisas que o cara pede o advogado o escritório trabalhista ele pede já sabendo que não vai levar se nós quisermos avançar tem que ter sucumbência Paulo Sérgio tem que ter uma sucumbência o cara tá bom ele tem direito a pedir se a empresa provar que ela tá perfeita o cara tem que pagar a sucumbência que nós estamos correndo fazendo dentro da empresa às vezes refazendo o serviço você não imagina quantas pessoas trabalham na Estara só pra construir deixar preparado porque se vem alguém na justiça falar eu trabalho e pede lá eu quero nós temos que recorrer às vezes 10 anos e na área fiscal também que é uma loucura mas daí tu tem que ir 10 anos pra trás pra provar que que focinho de porco não é tomada que é óbvio que não é mas tu tem que ir lá provar e aí bom tu gastou tempo mão de obra gente pra não produzir um real não dá um real de riqueza só te dá e aí é aquele tu olha o que que tá acontecendo segundo eu tava lendo esse final de semana só um escritório do ABC de São Paulo tem mais ações que todo o Japão junto ações trabalhistas e fica fácil viu Gilson como é que pode isso qual é a explicação tem advogado aqui advogado advogado é um copia e cola sem tamanho é tudo copia e cola é fácil Gilson só me permite que eu acho que é importante colocar assim não é uma coisa pontual entendesse o conceito da legislação trabalhista brasileira é um conceito protetivo do trabalhador então a grande discussão não adianta nós discutir ó isso aqui vai melhorar isso aqui isso aí nós conseguimos avançar mas a grande discussão nos termos que tu está colocando é realmente fazer uma discussão de fundo de conceito de conceito e aí bom não é mais olha que Gilson qual é o valor pago qual é o valor pago pelas indenizações decisões do Ministério do Trabalho o ano passado 8 bilhões de reais quanto custa o Ministério do Trabalho 15 bilhões de reais tá errado tá errado e esse é o conceito que eu concordo com o deputado nós temos que rever isso porque isso isso segura cara nós estamos competindo com o mundo inteiro as nossas empresas aqui nós estamos exportando para 35 países Tchê e aí tu tem que ter um corpo técnico para preparar para se preparar para se precaver porque você pode tomar uma uma ação trabalhista coletiva às vezes que você não tem nenhum que não tem significado mas quem está na chuva está sujeito a se queimar tá tô brincando isso é o risco do jogo já diria o Vicente Mateus então nós temos a gente sabe disso mas eu gostaria de poder viver e os meus filhos seguindo o negócio com menos é menor essa burocracia tenho certeza que o país ganharia em coisas que produzem nós estamos fazendo hoje coisas que não produzem e que na verdade sugam sugam aquele cara que faz acontecer e esses ideólogos racionais que eu digo eles querem preservar a própria espécie então eles são contra tudo contra todos enxergam o problema onde não tem e onde tem problemas não admite a solução então é esse é um entrave por isso que eu chamo de meca do atraso aqui no Rio Grande do Sul a melhor alternativa para trocar de endereço de casa ou sala comercial é o consórcio de imóveis da nossa Unicred são valores benefícios que permitem você realizar seus sonhos cartas a partir de 250 mil reais até 200 meses para pagar e média de dois contemplados por mês acesse unicred.com.br barra central rs barra consórcio ou converse com seu gerente Unicred mais valor para você vamos agora ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwarzman nosso PHD em Oncologia titular do Clínicas do Ernesto Dorneli sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina fale doutor Gilberto boa noite eu sou o professor Gilberto Schwarzman sou especialista no tratamento do câncer os senhores e senhoras não tem ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas antes as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento que eram tóxicos e pouco eficazes hoje a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular a grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama não é maravilhoso isso? podemos oferecer cirurgia que preserva a mama associada a tratamentos muito menos agressivos da mesma forma as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos ou seja o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás discuta esse assunto com o seu médico obrigado doutor Gilberto Schwarzman e na sequência vamos ao ponto final com a nossa FG Business School e Gimo eu prefiro o penetril o senhor prefere agora nessa época de mosquito o open air então vamos ao ponto final ponto final oferecimento produtos Gimo qualidade comprovada ponto final vamos começar com o nosso secretário de estado dos transportes Pedro Westphalen olha eu quero dizer que nós que fizemos vida pública o meu caro Mota eventualmente hoje na secretaria de transportes quando se vem numa feira como essa nós saímos daqui com as responsabilidades redobradas e com o trabalho redobrado nós não podemos poupar esforços para poder fazer do estado um instrumento de melhoria das condições desse Brasil que deu certo aqui está concentrado o que produz o que emprega o que paga impostos e nós governos a nível municipal estadual e federal não podemos nos resumir se consumindo para se sustentar nós temos que fazer muito mais eu saio daqui com muito mais responsabilidades mais uma vez encantado com o que vi com o que estou vendo e com o que vou ver durante a semana mas realmente se precisa fazer mais para um setor que responde por 40% diretamente do PIB gaúcho 60% indiretamente e tem os seus problemas realmente maiores provocados pelos agentes públicos Tony Sartori seu ponto final perspectivas isso é o que interessa na vida fotografia do momento realidade do momento isso não é importante o importante é as perspectivas e as perspectivas para o agro gaúcho brasileiro são dramaticamente boas para quem for dramaticamente competente não apenas dentro da porteira mas fora da porteira e fora da porteira significa as entidades que tem que ser valorizada para fazer lobby marketing e pressão pressão nos políticos políticos ao redor do mundo só funcionam sob pressão porque não tem como atender todas as demandas quais as demandas que são mais atendidas em Brasília Afonso aquelas que são mais pressionadas de uma boa intenção mas pressão tem que ser feita eu só dou um exemplo bem curto agora o que aconteceu na Argentina no dia 10 de dezembro de 2015 quando o Macri reduziu as retenciones que são impostos de exportação reduziu do milho do trigo do sorgo de 35 para 0 e da soja de 35 para 30 e Paulo também da soja vai reduzir resumo da ópera 2015 a Argentina produziu 120 milhões no ano que vem dois anos 2018 vai produzir 150 milhões de toneladas política de governo decisões políticas e os políticos tem que fazer mais e melhor daquilo que estão fazendo Coronel Andrei Silvio Daulago nosso comandante-geral da Brigada Militar reitero profundo agradecimento à Rede Pampa do Tijal pela honrosa troféu que recebemos ontem à noite isso valoriza a nossa instituição Brigada Militar valoriza os policiais e militares como disse anteriormente foi uma honra para nós a primeira homenagem que recebemos nos 180 anos muito obrigado a pujança dessa feira é o cooperativismo não há dúvida nenhuma que me surpreendeu positivamente cooperativismo vem de cooperação reunir energias com foco no bem comum segurança pública também é com polícia que se faz e isso não tira nossa responsabilidade aumenta mas se faz com cidadania se faz com cooperação com energia isto é se o nosso problema principal hoje da criminalidade violenta é droga é arma é é o abjeato é o latrocínio é porque tem pessoas que consomem a droga é porque tem pessoas que compram a peça do veículo com preço mais baixo é porque compram a carne mais barata é porque compram a arma com preço de contrabando isto é nós precisamos exercer a cidadania de cooperação de união de energias de cidadania para nós pararmos e estancarmos a sangria aí sim o Estado e os cidadãos poderão produzir um bem-estar social que todos queremos tanto na área urbana como sobretudo no campo e nós estaremos continuando trabalhando forte sempre nosso presidente da Estara Gil Stremple eu queria retificar primeiro agradecer aos companheiros dessa mesa maravilhosa ao teu convite e convidar todos para vir à feira porque a gente fala da feira bonita bonita feira especial mas só quem vem aqui é que pode ver e sentir isso ao vivo eu queria terminar dizendo assim eu viajo muito eu vou em muitas feiras do mundo inteiro da céu aberto e eu digo que para todo mundo que vem visitar o nosso stand só hoje eu encontrei sete estados diferentes aqui já visitando a Estara visitando a Expo Direto que foram clientes que foram visitar a empresa mas eu digo com muita clareza é a melhor feira céu aberto do mundo está aqui na Expo Direto Cotijão no momento quem é o xodô esse ano da Estara foi o gladiador foi o imperador como disse o meu amigo Sartori é a nossa querida princesa por que princesa Gilson? porque a princesa eu dei em homenagem a minha mulher é uma rainha que está em casa não me bota enrubada é craque esse dia é craque em homenagem a minha filha as nossas filhas Cotijão da Expo Direto Cotijão Enio olha Paulo Sérgio é um momento muito interessante muito importante estarmos aqui tendo essa oportunidade e eu quero dizer estender o sucesso da Expo Direto a todos os que estão aqui neste momento participando que cada um dos que estão aqui teve um papel e tem um papel muito importante na realização da Expo Direto porque são grandes parcerias grandes parcerias e a Expo Direto ela só existe ela só é forte porque tem milhares de mãos que estão fazendo a Expo Direto cada um do seu jeito cada um contribuindo da sua forma nós sozinhos não conseguiríamos fazer o visitante é a pessoa que vem aqui ajuda a organizar a Expo Direto é o expositor é o governo municipal é o governo estadual governo federal enfim todos tem uma contribuição a imprensa papel muito importante enfim são repito aqui milhares de mãos que fazem com que a Expo Direto seja essa feira que é tão reconhecida aqui no Rio Grande no Brasil e no mundo Afonso Mota nosso deputado federal nós estamos vivendo Paulo Sérgio um esgotamento desse sistema esse esgotamento alcança todos os poderes da república alcança o setor privado e alcança o setor público é preciso ter essa compreensão porque não será através de soluções simples mas sim de soluções complexas que a gente tem início meio fim precisa muitas vezes repetir a experiência da execução que nós vamos superar esse momento de grande precariedade de grande desafio e o agronegócio em particular essa referência importante aqui da nossa Expo Direto é algo que tem início tem meio tem fim tem uma visão estratégica tem um pensamento e tem um resultado portanto eu tenho absoluta certeza que estamos aqui participando claro de um programa programa de um veículo de comunicação social de grande repercussão mas estamos aqui participando de um evento que tem na celebração seus expositores tem aqui a presença do público tem uma grande participação de todos aqueles que tem a responsabilidade pela organização e que passa a ser mobilizador o agronegócio como referência o agronegócio como solução se não para resolver todos os problemas do país mas para dar uma demonstração que é possível sim superarmos esses desafios e essas dificuldades obrigado deputado Afonso Mota obrigado meu caro Henrique Schroeder obrigado Gilson Tenepol obrigado comandante Andrés obrigado ao Silvio o Antônio Sartori que é alguns dizem que é o quente genérico é o governador outros dizem que o quente é o governador genérico é o Antônio Sartori não estou brincando os dois são amigos e os dois são muito quentes naquilo que fazem obrigado meu caro caro Pedro Vestifal abraço no seu genro que está conhecendo Dispo Direto e vem lá do Vêneto ficou encantado com o que viu e é um homem que trabalha com qualidade ele é um engenheiro agrônomo e ficou encantado está passeando pela feira está impressionado com o que viu aqui não só na feira levei em Nometoque para conhecer também a Estar e o que aqui tem de melhor na nossa região retornaremos amanhã aqui diretamente Dispo Direto com o Trigial e Nometoque na região Celeiro do Rio Grande muito obrigado pela sua atenção até amanhã Pampa Debates oferecimento GBUX previdência e seguro de pessoas a proteção certa para a sua família Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano e biscoito Zezé carinho que vem de família e e e e